Olha o estado dessa rua como tá, as crianças vindo da escola. Olha, olha só, desse jeito, só lama, toda vez que chove, fica desse estado a rua. Fica do estado dessa... fica o estado dessa rua, olha só, toda vez que chove é assim. E daí, aí tem que levar as crianças pra escola, se eles não forem pra escola, aciona o conselho tutelar. É bem desse jeito, mas aí eles não vêm ver o estado dessa rua. Até hoje tá esperando chegar o material, já vai fazer aniversário e até agora não chegou material pra pelo menos organizar essa rua aqui, ó, pras crianças passarem pra ir pra escola. Eu acho que não custaria nada arrumarem, vim arrumar, as crianças têm que se atolar. Pode passar, filha, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Olha o estado dessa rua. Desse jeito que fica. Não só essas crianças, tem mais crianças que vêm pra escola e passam por essa situação. E aí E aí Obrigado.